As mulas e burros são animais híbridos, originários do cruzamento jumentos com éguas. Nesse sítio em Andradas, José Maurício mantinha os animais como hobby. E com o passar do tempo, foi se aprimorando e passou a criar os animais na propriedade. Eu crio, recrio e amanço. E assim a gente tem a equipe de amansadores, que é composta por Eduardo, Mises. E a gente, depois de pronto, a gente leva para representar nos concursos de marcha no Brasil todo. Esse é um trabalho feito com amor e dedicação. Existe todo um cuidado especial com esses animais na propriedade. José Maurício sabe que é um trabalho de longo prazo, principalmente para os animais participarem de concursos. Olha, hoje uma mula, para começar a iniciar um concurso de marcha ou para mesmo trabalho, é por volta acima de dois anos e meio, três anos. Aí ela já começa a criar corpo, já começa a ter condição de participar dos concursos. E não é só concurso de marcha, é concurso de morfologia, que é o padrão racial dos animais. É concurso de timpene, de laço. E o animal é um animal que foi feito, assim, é um animal rusco e um animal que ele tem pau para toda a obra. Um dos fundamentos que José Maurício trabalha com as mulas é a suavidade na montaria. Os animais criados aqui trazem como diferencial o conforto com o andar macio. Para isso, existe um acompanhamento especial. Eles contam com esse jumento da raça pega, como o reprodutor. A raça é considerada pura e, quando cruzado com equinos marchadores, origina-se moares marchadores de sangue pega. É um animal versátil, utilizado para cargas, transporte, preparo de solo e lida com o gado. Os de sangue puro são os utilizados em cavalgadas, provas funcionais e concurso de marchas, o que valoriza muito a raça. Eu faço as mulas aqui mesmo. E as mulas eu faço desde a... Eu tenho um jumento que é um jumento de... Tem um renome. Tem... Já está comprovado na criação de tanto de jumentos como de moares. E eu faço aqui o ciclo todo, desde a cria, a recria e a mansação. E os jumentos nossos que nós temos aqui é todos jumentos comprovados, registrados e muito bem zelados, para que a gente possa ter frutos futuramente. Hoje o mercado na compra de mulas vem crescendo muito. Algumas pessoas têm optado em comprar animal ainda recém-nascido. Os preços variam muito. O animal adulto pode ser comercializado acima de 50 mil reais. Olha, hoje uma mula hoje... Tem mula para todo tipo de padrão, mas uma mula hoje de destaque hoje é acima de 50 mil reais. Aqui mulas aí pré-nascidas aí com 30, 40 dias, nós temos vendido aí na faixa de 8 a 10 mil reais e tem de todo padrão. A mula vai da funcionalidade dela. Então tem mulas mais caras, mulas mais baratas, mas que pode atender todo tipo de bolso do comprador. Para coroar o trabalho desenvolvido pelo criador, Ele ganhou esse carro zero quilômetro, participando no Encontro Nacional de Muladeiros em Goiás, na cidade de Iporá. José Maurício esteve no encontro com uma tropa de 10 animais. Levamos nós para o Antel e chegamos lá, fomos agraciados com o carro. As mulas saíram muito bem lá. Lá é um encontro que junta mais ou menos 3.500 muladeiros. E a gente já é o sétimo ano que a gente vai lá e a gente fica muito contente de representar não só os muladeiros, como a gente é conhecido, e também a cidade de Andradas, que aqui hoje tornou-se um berço das mulas boas. E isso aí é em virtude de um trabalho sólido, um trabalho bacana, que vem rendendo frutos agora. Foi uma satisfação não só representar meu plantel, a comitiva do Rancho Fundo, como também representar Andradas, que hoje a gente leva aí, ela é conhecida hoje como a capital nacional dos muladeiros também. E o plantel que tem aqui em Andradas, não só eu, mas todos os colegas, amigos, está muito bem representado. Foi uma satisfação muito grande ganhar esse automóvel zero quilômetro lá. E o plantel que tem aqui em Andradas, não só eu, mas todos os colegas, E o plantel que tem aqui em Andradas, não só eu, mas todos os colegas,